E olha só, ele vai andando em torno desse edifício imenso e diz que em torno desse edifício havia muralhas. Interessante, muralhas? Nossa, será que o inferno tem muralhas? Puxa vida. E ele diz que entre muralhas havia uma porta de bronze, várias portas de bronze. Na primeira, aliás, como aqui? Havia várias muralhas e cada muralha com a porta de bronze embaixo tinha uma inscrição também nessas outras portas. Inscrição como essa, diz assim, retirai-vos de mim, malditos. Nossa. Depois, ide para o fogo eterno destinado ao demônio e seus anjos. Se eu não me engano, São Mateus, né? São Mateus, 2541. Isso estava na... Nossa, impressionante. Depois, toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Isso é muito puxado para Nossa Senhora. Todos nós, arautos, temos o costume de ir nas celas, nos quartos de cada um, tem uma ejaculatória, né? Dedicada à Nossa Senhora. A porta tem um nome. É, tem um nome. Aquela cela, aquele quarto tem um nome. É Santa Maria, Santa Dei Gênesis, Mater Divina Gratis, etc. Aqui, o nome das salas é Onde Não Há Redenção. Retirai-vos de mim, malditos. Nossa, impressionante, hein? E aí o guia chama a atenção dele e diz, observa atentamente. Quando ele olha para trás, ele vê um jovem que vem correndo precipitadamente por aquela rampa. Aí São João Bosco diz, pera, pera que eu vou pará-lo. Mas não podia. Não podia pará-lo. Ele tropeçava nas pedras. Interessante que ele quis pará-lo, né? Eu acho isso interessante, eu vou pará-lo. Ele dizia, o jovem tropeçava nas pedras e quando ele ia tropeçando nas pedras, ele ia ganhando mais impulso para descer. Ia ficando mais rápido aquela descida dele. E São João Bosco diz, corramos, vamos pará-lo e ajudá-lo. Aí o guia diz, não. Julgaste por ventura capaz de deter alguém que foge da cólera de Deus? Aquilo que nós já vimos, pai. Sim. É simbólico isso. Aquilo que falamos da auto-exclusão. A alma... Aí ele está correndo, né? É, a alma que está correndo do que da cólera de Deus já foi condenada. Ela está se precipitando no inferno. São João Bosco vê uma cena assim. Não tem como parar. Meu Deus do céu. Que já foi julgado, né? Continuando aqui, pá. Não sei se estão cansados. Não, não. Aqui, ó. Ainda vai longe aqui. Não, não, vamos. Ainda vai longe. Eu acho que... Não sei, irmão. Pelo tempo, temos tempo ainda? Uns 15 minutos. 15 minutos? Não. É muito pouco, meu Deus do céu. Com o padre Ricardo aqui. Não, não. No mínimo mais uma hora. Para realizar esse sonho aqui. Puxa. Não. Não, mas está muito interessante. Depois, o que a mim, pelo menos o que o padre João Marcos impressionou, é isso, né? Onde não há redenção. Tantas vezes a pessoa fala, não vamos dar um jeitinho, né? É possível tal solução. Apesar de tudo, vamos ter... Quantas vezes as pessoas, vamos dar o tiro mil e um. Ali o duro é essa determinação de Deus, né? Por isso é que nós devemos considerar isso com toda a importância. E como que tudo na vida, tudo na vida tem importância, né? Porque isso tudo que nós estamos considerando agora, nossos seguidores, com o padre Satão descrevendo o sonho, nós decidimos na atual vida. Estamos decidindo aqui agora. Aqui ainda dá tempo. Agora, aqui dá tempo. Temos tempo ainda. Aqui há redenção ainda. Aqui lá, onde não há, mas aqui há ainda. Então, quando nós vamos pedir a Deus, né? Através de Nossa Senhora, que está olhando para nós, misericórdia agora, aproveitarmos bem a atual vida, né? Para ganharmos a outra vida eterna. E não Deus me livre guarde, onde Deus nos livre. E qualquer pessoa, mas não só por nós, mas por todo mundo. Veja que Ele quis parar os meninos. Então, primeiro nós, tal seria, e depois, ao qual somos responsáveis pela nossa alma, mas também, padre, por todos aqueles que possamos dizer uma palavra, né? De conselho, de alerta, de aviso, né? De apoio, né? Inclusive, essa questão da eternidade, né, padre? Você vê que tem pessoas que dizem que até acreditam no inferno, só que depois, no juízo final, quando tudo acabar, o fim do mundo, quando tiver o juízo final, o inferno vai cessar e todos vão ser levados para o céu. Não, isso já está refutado pela igreja, já. Não existe isso, né? Não tem um happy end, não, nessa história. Não. Agora, só um parêntezinho, antes de eu continuar. Como deveria, se deve ser a muralha do céu sair, tá? Retirar-vos no céu, não sei, deve estar vinde, né? É, é claro, né? Vinde. Vinde, bendito do meu pai. Muito, devemos imaginar. Mas, enfim, vamos voltar aqui ao objeto do sonho. É interessante as pessoas ir fazendo esse exercício também, de se uma coisa é assim. Como que deve ser o oposto daquilo? Como que deve ser a maravilha do céu? E é bom para o seu orelho cubrando também, quando retornar aqui, né, irmão? Ai, ai, vai ser mais um sonho, padre. Vamos ver. E esse rapaz que ele vê se precipitando nessa ladeira, ele vê que esse rapaz chega no fim da ladeira, dá de frente com essa porta, bate na porta e a porta se abre e traga o rapaz. Imediatamente ele vê depois três outros rapazes que vêm correndo também, se precipitando naquela ladeira, batem nessa porta e caem no mesmo abismo. E São João Bosco se coloca a seguinte perplexidade. Todo o meu trabalho é inútil. Se eu estou fazendo todo esse trabalho com os rapazes e é para terminar nisso? É para terminar na condenação? Mas eles estavam vivos ainda. Estavam vivos. Aí o guia responde, disse assim. Respondeu o guia que eles ainda não tinham morrido, mas estavam em estado de pecado mortal. Ah, estando nesse estado eles se auto excluíam e iriam em direção a essa porta. Se morressem naquele estado iriam para o inferno, o guia diz para ele. Portanto, era para São João Bosco alertá-lo mesmo. Então eles estavam nessa vida, mas já em condições. Se morreram naquela situação, já estavam na rampa do inferno. Impressionante, hein? E olha o que ele diz. Precipitou-se outro bando de jovens. Portanto, são muitos jovens que se precipitam ali. O que quer dizer que também muitos cometem pecado mortal, né? Sim. Que a gente escondou isso, mas veja só. Se São João Bosco está vendo isso, né? Meu Deus do céu. E, padre, nós estamos no século XIX. No século XXI, quantas coisas mais apareceram para favorecer o pecado, né? Nossa. Então, se São João Bosco tivesse um sonho hoje em dia no século XXI, meu Deus do céu. Acho que ele não viria um bando, mas viria... Nossa, não tiveram. Infelizmente. 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 Mas o martelo continua, né? O martelo continua. Os remédios vão ser sempre os mesmos. As espadas continuam. Exatamente. Continua também a faca, né? Então, muitas vezes, a gente vê que o que existe é uma pessoa não utilizar os meios, né? Exatamente. Nossa senhora, a confissão, né? A mesma forma. Não, vai ter. Eu acho que ele vai mandar outros meios ainda aí, porque isso é um rosto generoso. E olha só, depois que ele vê esses jovens todos caírem no abismo, o guia diz pra ele, entra tu também. Nossa. Depois da porta? É, depois da porta. Diz pra São João Bosco entrar no inferno. Aí São João Bosco retrocede horrorizado, espantado. Imagina. Mas é curioso, ele diz, logo me senti cheio de coragem. Porque ele pensou, só cai no inferno quem já foi julgado. E ele diz, e eu ainda não fui. Então, se ele tá mandando entrar, é por alguma razão. Aí eles avançam num corredor. Entram por aquela porta e avançam num corredor. Vasto, até um vasto e tenebroso pátio. Curioso. Nossa senhora. E ali, via-se uma apavorante portinha com as palavras. Os ímpios irão para o fogo eterno. Todas as paredes em volta estavam cheias de inscrições. Então, darei fogo às suas carnes para que queimem eternamente. Serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. O termo eterno é que aparece o tempo inteiro, né? Pelos séculos dos séculos. Isso aqui é impressionante, né? Não tem brecha, não tem. Não tem, não. Terminou, né, a brecha? Pois. Aqui está o conjunto dos males pelos séculos dos séculos. Aqui não há ordem, mas habita o horror eterno. Horror eterno. Puxadíssimo. Enquanto ele lia essas inscrições todas, aí diz que não tinha mais nenhum companheiro para o sustento. Ah, ele diz que é interessante. O guia diz para ele que quem vai para lá, dali em diante, não tem nenhum companheiro que o sustente, nenhum amigo que o conforte, nenhum coração que o ame, nenhum olhar compassivo e nenhuma palavra benévola. Nossa, que isso. Quantas vezes nós dizemos a uma pessoa uma palavra de ânimo, de estímulo, né? O próprio padre sabe disso. A gente vai fazer uma visita a um hospital, o coitado está ali, né? Ele tem uma palavra que diz, já alivia a pessoa. Você para um amigo, né? Costuma-se dizer que ele não gostaria de ter um ombro para chorar, né? Está bem, mas agora ali não tem mais nada. A Sagrada Escritura diz que quem encontrou um amigo encontrou um tesouro, né? Compara um tesouro. Não tem mais. Amigo. Tem muitos outros lá com ele, mas ninguém é amigo. Ninguém se ama. Nossa, é impressionante, hein? Agora, o que sempre vem, eu vou dizer ao senhor, para mim, desde quando o senhor começou essa conversa, enfim, esse podcast aqui, irmão, é a questão da eternidade, né? Sempre tem que haver uma saída, mas ali, então, como temos que agora tomar e pedir muito, né? Usar esses meios mesmo, porque eu quero ter amigos sempre. E aí, padre, vamos continuar aqui. O sonho que ele, a continuação desse sonho, ele vê que esse guia pergunta para ele, fala disso, não tem amigo, etc, etc. Ele pergunta, você quer ver e experimentar como é viver nesse lugar? Esse é o João Bosco de ver sim, experimentar, não. Muitas coisas de ver e não quer experimentar. Outra gente quer experimentar. Mas esse daí... Vê sim, é bem a resposta de um santo, né? E aí, ele vê mais um jovem que se precipita nesse lugar todo. E é curioso, ele diz que o jovem se precipita aí e ele vê que todo o corpo do jovem se torna incandescente. Desce para... E aí vem o fogo, né? É, vem o fogo, exatamente. O fogo, né? E aí, padre, me permita só um parênteses, o senhor diz que eu gosto de citar os santos, né? São Vicente Ferrer diz, a frase dele, que o fogo do inferno, o fogo da terra é frio perto do fogo do inferno. Imagina! A gente que vê um incêndio, às vezes, apagando, né? Nossa, é uma coisa... E Santo Agostinho vai dizer que o fogo da terra em relação ao inferno é um fogo desenhado. Impressionante. Então, imagina o atual, então, se eu ver... Mas, tá bom. Mas, eterno. Se daqui a 100 anos, 100 milhões desse para dar uma saidinha no Pará-se... Não tem como ver. Muito impressionante. E ele vai, padre, conhecendo outros lugares do inferno, assim, para resumir um pouco, porque também... Sim, sim. O sonho aqui precisa caber dentro de um relógio, não tem tempo. Mas, muito interessante o sonho. Deve ter detalhes riquíssimos. Qual o que o senhor acha, assim... Não, tudo até agora está muito interessante. O que o senhor disser vai ser interessante. Por exemplo, ele vai entrar nas tandas em uma sala, e essa sala tem um véu. Precisa transpor aquele véu para entrar naquela sala. E ele ouve do lado de fora... Ele sente, aliás, ele sente que tem gritos lá dentro, ouve certos gritos, coisas assim. Ele puxa o véu, e no véu estava escrito o sexto mandamento. E viu um número de almas, ali, condenadas a uma coisa enorme, por justamente não cumprirem o sexto mandamento, como Deus pede. Diz, a transgressão deste mandamento é a causa da eterna perdição de muitos jovens. Muitos. Isso já no século XIX, né? No século XIX, né? De muitos jovens, no século XIX, a impureza é o sexto mandamento. E o guia até diz para ele, prega... Isso aí é de São João Bosco que eu pergunto. O que eu devo dizer para os meus jovens a respeito disso? Prega por toda parte contra a impureza. Então, me permita só um parênteses aqui, padre. Vamos pedir a Deus a graça de fugir das ocasiões próximas de pecado. Porque se a gente recorrer aos instrumentos que estão aí, né? A devoção à Nossa Senhora, o Santíssimo. E fugir das ocasiões próximas que muitas vezes a pessoa se expõe a um perigo que não deveria se expor. Então, vamos pedir a graça porque muitos desses aí que estão aí, que foram muitos por causa desse pecado, é certo que se expuseram a uma ocasião próxima, irmão. Exatamente. É brincar com o fogo, né? Então, vamos tomar muito cuidado de não nos expormos a ocasiões próximas, né? E ele vai abrir um outro véu de uma outra salinha. E aí estava escrito no véu, raiz de todos os males. Raiz de todos os males? É. Aí o guia perguntou para ele, sabe qual que é a raiz de todos os males? Aí São João Bosco diz, só pode ser a soberba. E aí o guia diz, sim, genericamente, é a soberba. A raiz de todos os males, genericamente, é a soberba. Mas em concreto, é a desobediência. Nossa, que impressionante, hein? Essa criança desobediente, se obedece a uma régua. Por quê? Porque ele diz que Adão e Eva foram expulsos do paraíso por causa de pecado e desobediência. Nossa, impressionantíssimo. Então, vejam, muitos estavam por causa do sexto mandamento. A raiz de todos os males, genericamente, é a soberba. E como é que é a expressão que ele usa no sonho da desobediência? Eu quero repetir porque é muito importante fixarmos. Genericamente, é a soberba. Genericamente. Mas em concreto, é a desobediência. Em concreto, é a desobediência. Ah, por isso que São João Bosco mesmo tem uma frase que diz, né? Que o demônio não tem medo de penitência. Ele tem medo de obediência. Exatamente. Ou seja, ele gosta da desobediência. Exatamente. Promove a desobediência. Claro, por isso está aí. Concretamente, é a desobediência. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti